E aí, Joe Gwick aqui, personal trainer há mais de oito anos, formado pela USP. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o Landmine Press, um exercício muito interessante para você que pratica esportes e quer desenvolver força dos membros superiores. Bora! Antes de começar, se você quiser aprender a montar o seu próprio treino, porque não basta você saber como fazer os exercícios, você tem que saber como encaixá-lo de acordo com a sua rotina e a sua divisão de treino, e também aprender como montá-lo, como você vai escolher essa divisão de treino. Clica no primeiro link que está aqui na descrição ou no comentário fixado também para aprender como fazer isso. Vamos então mostrar como você vai conseguir executar esse exercício da melhor maneira e teus melhores resultados. Bora! A primeira coisa que você tem que entender sobre esse exercício é que ele é unilateral. Por conta disso, a gente vai ter uma instabilidade muito grande para conseguir sustentar o nosso corpo nessa posição. Por quê? Quando eu estou com a mão aqui do lado, segurando esse peso aqui, lembrando que eu estou aqui com a barra que tem 20 quilos, ela está numa angulação, então é menos peso do que isso que eu estou sustentando, aqui, mais esses 10 quilos aqui na frente. Nessa condição aqui, se eu não contrair a minha musculatura estabilizadora, o meu tronco vai pender para o lado, o meu quadril vai ceder também. Então, eu já estou tendo que contrair toda essa região para conseguir permanecer com uma boa postura. Quando você for fazer esse exercício, é muito importante você manter todo o restante bem estabilizado e as únicas articulações que vão se mover são a do ombro e a do cotovelo, tá? Então, só mostrar uma coisa rapidinha aqui para vocês que eu esqueci. Que é muito importante a gente falar da logística aqui, né? Como é que você vai montar essa barra. Então, aqui eu coloquei a barra de 20 quilos, tá? Nessa academia tem um suporte aqui, que eu consigo encaixar a barra e ela consegue se mover, né? Também para fazer uma remada cavalinha, por exemplo. Se no local que você for treinar não tiver um acessório como esse ou similar, você provavelmente vai ter que apoiar a barra em algum canto. Só que toma cuidado com a parede, toma cuidado com o piso, porque as barras elas podem riscar e danificar o ambiente também, tá? Então só faça isso se a logística permitir, combinado? Então agora sim, vamos falar como a gente vai executar esse exercício, tá? Que é super importante. Primeiro, posicionamento das pernas, né? Começando aqui de baixo para cima. Você pode manter os joelhos semiflexionados. Eu gosto de deixar a perna de trás também na pontinha do pé. Fica numa posição mais atlética, um pouquinho... Tem uma transferência melhor se você pratica algum esporte. Aliás, se você pratica alguma modalidade, escreve aqui nos comentários. Mas se você sentir que é muito instável para você começar, pode ficar com a perna de trás mais para o lado e apoiar o calcanhar também, tá? Aqui, ó, vai ser muito importante a gente ter uma respiração bem cadenciada. Como que você vai fazer? Inspira, contrai bem o abdômen, começa a estender o cotovelo, Aí solta o ar. Inspirou, prende o ar, solta o ar. Inspira, prende, solta. Sempre no momento que você vai precisar de mais estabilidade, é quando você vai ter um breve momento de apneia, que é quando você prende a respiração, tá? Então é bem nessa transição de descer, pra começar a subir. Conforme você vai adquirindo mais conforto, mais controle, e aí você quiser, se você quiser fazer com mais explosão, o que é mais interessante, se você pratica alguma modalidade, aí você pode acelerar esse movimento, tá? Mas pra articulação do ombro, é super importante você manter o controle da escápula aqui. Quando você for realizar esse movimento de empurrar, o seu ombro não vai arredondar e projetar muito aqui pra cima e pra frente. Começa com o ombro aqui embaixo, contrai a musculatura do serrátil aqui, pra abrir esse espaço aqui do ombro, e aí quando você estender, você também vai continuar mantendo esse controle, beleza? E esse aqui é um exercício que vai trabalhar a musculatura do seu deltóide anterior, do deltóide lateral, e também da musculatura do tríceps de maneira mais ativa. E também as musculaturas estabilizadoras aqui da sua coluna, pra você manter o controle, beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, se lembra de compartilhar e comentar o que você achou, e se você tiver alguma outra sugestão de tópico. Lembrando que não basta você só saber como fazer os exercícios, você tem que saber como encaixá-lo num bom treinamento bem elaborado, e pra você que quer montar o seu próprio treino e aprender como fazer isso, tá aparecendo um link aqui do lado da tela, ou tá lá na descrição e no primeiro comentário fixado também. Do outro lado da tela, você tá vendo outro vídeo pra continuar assistindo mais e aprendendo sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui, e valeu!